Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer na apresentação É pegar o celular E colocar no modo avião Pra gente viajar nessa apresentação Que coisa linda, né? Então se não conseguir botar Quiser botar no modo silencioso, coloca Mas coloca no modo avião que é muito melhor Eu faço isso sempre assim, é muito fácil Você pega aqui, aqui pra cá Não é misericórdia, é verdade mesmo Aí vem aqui e coloca no modo avião Quem for médico, alguém é médico aqui Muita gente é doutor, mas alguém é médico aqui? Não, né? Então, quem for médico, se tiver algum médico Bota no modo silencioso, não tem problema nenhum, tá bom? E aí, eu vou apresentar Aí a pergunta, você quer colocar Se lembra que você pega o avião e faz isso? Por que a gente não pode fazer isso aqui, né? Aí bota ativar Ué, coisa linda Ninguém vai mais perturbar Até rima, né? E eu vou apresentar agora pra vocês hoje A gente tá começando o curso de inverno Do Observatório Sismológico Hoje a gente já teve um curso Ministrado pelo professor João Duarte A tarde pelo professor Jorge Moreno da USP Isso é um momento muito importante pra gente Porque a gente traz pessoas Especialistas de fora mesmo Da nossa região Pra que possa trazer conhecimento E a gente possa também crescer Como um grupo de pesquisa E isso é aberto pra toda a comunidade Então, fique à vontade Ainda tem vaga no curso lá Quem não se inscreveu É só aparecer novamente lá Que tem vaga no curso E vou apresentar o João Duarte João Duarte, eu preciso falar de você Da sua vida, da sua história Ou você vai falar da sua vida e da sua história? Não quero Então, o João Duarte Universidade de Lisboa Doutorado na Universidade de Lisboa Pós-doutorado Na Universidade de Monash Na Austrália O João Duarte vem despontando Com um assunto muito importante Que é a área de geodinâmica Mostrando uma comunidade muito à frente Trazendo pesquisa de ponta nessa área Com discussão exatamente do CISM 755 E teve outro também, né? Que você falou também, né? E também a minha aluna Magda Que esteve lá fazendo uma experiência De doutorado de Sanduíche E eu agradeço muito Essa sua parceria conosco E que isso aumente Então os colegas que estão aqui Principalmente Colegas como o Helder Luiz Luiz aqui Que está comigo, Gustavo A galera de Geoestrutural É um momento muito importante Para a gente também Obrigado Então, falar para você Muito obrigado Em primeiro lugar Agradecer ao Jorge O convite Agradecer à Magda também Que me proporcionou E ao Helder Que também nos pôs Ajudou neste contacto E obviamente Agradecer ao Observatório Sismológico E à Universidade do Brasil Por potenciarem Esta colaboração Sim, sim Acho que pode ser Assim Bem, isto é o título Da minha palestra Aparecem Assim Acabar vai ser melhor Dá para ver assim? Acho que dá para Isto parecem ser dois temas Bastante Desculpe Não correlacionados Até porque atua em escalas Que têm completamente Efeitos Mas eu vou tentar Convencer-vos Que estas coisas Podem estar ligadas Entre si Ou existe aqui Uma obrigação Sem mudar mais tempo Vou começar Por Tenho que começar Esta palestra Num sítio E se não Vou decidir Vou decidir Começar com o grande sismo De Lisboa De 1755 Não sei se Alguns de vocês já ouviram falar Neste sismo Não sei se têm presente Isto foi um sismo De magnitude Entre 8.5 a 9 A gente diz Mais 8.5 Foi um sismo Que ocorreu No dia de todos os santos Às 9h30 da manhã Quando a maior parte Da população De Lisboa Estava Rezando Nas igrejas O sismo Foi muito poderoso Foi tão poderoso Que foi sentido Na Alemanha E nas ilhas de Cabo Verde Portanto A área Que afetou Foi enorme A maior parte Dos tetos Das igrejas Colapsou Muitas pessoas Morreram Subterradas Nas igrejas Como era a altura Não havia eletricidade Havia muitas velas acesas Causou incêndios Que duraram 3 dias A cidade Ficou em chame E as pessoas Depois da destruição Quem já teve em Lisboa Sabe Que a zona Mais baixa Da cidade É junto ao rio As pessoas Fugiram Para a zona Junto ao rio E passado 40 minutos 3 ondas de tsunami Subiram O rio Tejo E invadiram Toda a baixa de Lisboa Pensa-se Que terá morrido Cerca de Um terço Da população E em termos globais O tsunami Também foi transatlântico E afetou Que era Irlanda E matou Que provavelmente Poderá ter morto gente Nas caraibas Do outro lado Do oceano Portanto foi um fenómeno Absolutamente brutal Foi o maior sismo Histórico Na Europa E Teve obviamente Consofências Muito Grandes Aqui um gráfico Para vocês verem Está aqui Os sismos Os maiores sismos Que ocorreram na história Desde 1687 Vocês veem Que todos eles Ocorrem No famoso Anel de fogo Em zonas de subdução Anel de sismos Acima de 8.5 Há uma exceção Ali Nos Himalaias Mas aquilo é considerado Uma zona de subdução Continental Portanto também Um sistema de subdução E depois tem ali O sismo de 1155 Completamente Num ambiente tectónico Completamente diferente No oceano E isto obviamente Criou Muita Desde o início Muita curiosidade E motivou Muita investigação Tentar perceber O que é que terá De gerado este sismo Porque se ele se repetir Vai ser obviamente Um grande desastre Para a Europa E podendo causar Um oceano Um tsunami Transatlântico Vocês agora Do outro lado Do oceano Têm cidades Como Nova Iorque Cidades costeiras Que podem ser afetadas Por um processo Deste género Na altura Isto é um marquês De Pombal Em Lisboa Existe uma estátua É um marquês De Pombal Porque este pombal Era o ministro do rei E ele Os reis Entraram em pânico E fugiram E foi o caos total E ele foi a pessoa Que teve uma mão firme E que tentou Ele tem uma frase Que ficou conhecida Que é Enterrem-se os mortos E curem-se os feridos E salvem-se os feridos E ele Até no objeto Para tentar perceber A magnitude Dos danos Ele fez um inquérito Com cerca de doce perguntas Que distribuiu Por todas as paróquias Do país E fazia perguntas Do género Qual foi O grau de destruição Quantas pessoas Tinham morrido Mas no meio Dessas perguntas Ele faz algumas perguntas Como Quanto é que o Terremoto começou E quanto tempo durou O oval foi mais forte Numa direção Que outra Quantas casas foram destruídas A maré subiu Ou desceu Quando o tsunami chega Quanto é que subiu A maré Em cima do normal Isto são perguntas Que foram respondidas Por centenas Ou milhares de pessoas E hoje em dia São registros históricos Que nos permitem Reconstituir Com grande exatidão O que é que aconteceu Naquele dia E ele depois Foi o responsável Pela reconstrução De Lisboa Que foi completamente Destruída E hoje em dia Veem que Lisboa A parte de baixo Tem ruas Completamente retas Que foram Construídas Depois do Do sismo Com isso Aqui veem Nós hoje em dia Conseguimos Pensa-se Não Os reis de Espanha Também Depois foram Fizeram Um conjunto De inquéritos Semelhantes E Hoje em dia Nós conseguimos Mais ou menos Perceber Através Desta Propagação Diminuição Da intensidade Sentida O sismo Terá Ter sido gerado Mais ou menos Ali na costa Offshore Na margem Sub-Oeste Livério Isto é mais ou menos A reconstrução Do tsunami E vocês estão aqui Em um espacimento De horas Então propagou-se Por todo Oceano Atlântico Também Nesta altura Foi uma altura Muito importante Do ponto de vista histórico Foi a altura Do iluminismo Foi na altura Em que o homem Começou a perceber Que havia Alguns fenómenos Que poderiam Ser gerados Por Deus Algum destas Catástrofes Podiam ser gerados Por Deus Mas que podiam ter Uma causa natural Começaram a aparecer Os naturalistas Aquilo que são Os primeiros cientistas E estes filósofos Desde Kant Rousseau Interessaram-se Por este problema E eu quando estive Na Universidade de Austrália Tive acesso Às obras completas Do filósofo Emanuel Kant Que escreveu Em 1756 Três tratados Sob a origem Dos sismos A Causas of Earthworks E foi inspirado Pelo The earthquake That struck The large part Of the earth At the end Of the year 1755 A 1565 Estes textos Estes textos São absolutamente Espetaculares Para qualquer sismolo Isto é quase Como o início Da sismologia Moderna Porque ele percebe Coisas Espetaculares Como que os sismos Se distribuem Em bandas lineares Estão associados Muitas vezes A cadeias de montanhas E que ele até propõe Que poderá haver Uma ligação Entre a margem Sudoeste Ibérica E a Islândia Porque tinham no mesmo dia Ocorrido Sismos Lá Hoje em dia Sabemos que os sismos Não têm qualquer relação Uma com a outra Mas ele dizia Que havia uma rede De cavernas Ele falava um pouco Em cavernas Que geravam estes sismos Ele estava um pouco Quase a falar Como em zonas De fronteiras Tectónicas De mais de 200 anos Antes destas apareceram E o Voltaire Tem inclusivamente Um poema Sobre o desastre De Lisboa Que também tem Muita informação científica Até quase Eu costumo brincar Foi numa altura Em que os artigos Científicos Eram escritos Em forma de poema Mas hoje em dia Já não fazemos isso Mas ali naquela altura Não havia essa distinção Mas o sismo de 1655 Podia ter sido Uma coisa única Completamente sem Relação com mais nada Mas não foi Em 1969 Volteu a ocorrer Um sismo de magnitude 7.9 No dia 28 de Fevereiro Às 2h40 da manhã Por acaso Não matou Ninguém Diretamente Houve umas pessoas Que morreram De ataques cardíacos E efetualmente Feridos Que poderiam ter morrer Uns dias depois Na altura Portugal era uma ditadura E portanto Também não houve muitos registros E o fenômeno Foi um pouco escondido Mas criou Um pequeno tsunami Que foi registrado Nos marégrafos Mas era à noite E num período de inverno Portanto não teve Qualquer impacto Mas se isto tivesse ocorrido No mês do verão Numa altura em que as pessoas Estivessem na praia Um tsunami do metro Pode causar Algum pânico E eventualmente Alguma destruição Este já foi um sismo instrumental Portanto já foi registrado Todos os sismómetros Na realidade Os 3 sismómetros Que o registaram Ficaram destruídos Porque ele tinha uma caneta E a caneta Saltou Partiram-se Portanto não foi Tão forte a intensidade Que os sismómetros Deixaram de funcionar Nós conseguimos O registro que há É de um acelerómetro Que havia na ponte Que tinha sido Acabado de construir Uma ponte E tinha acelerómetro Para medir a deformação Da ponte E registaram Este sismo E temos alguns registros E conseguimos Mais ou menos E até pela distribuição Das intensidades Ver que o sismo Veio ali daquela zona Precisamente nesta zona Cerca de 250 km Isto é o Estreito de Gibraltar Aqui o sudoeste da Ibéria Que é Marrocos Isto é a batimetria Do fundo do mar Eu já vou entrar Um bocadinho mais Em detalhe Aqui nesta zona Na geologia desta zona Mas vou voltar aqui Um bocadinho A história Porque é importante Penso que é importante O sismo de 1969 Acontece-se Em outro período Muito importante E é quando está a nascer A teoria da tectónica de Platras A teoria da tectónica de Platras Primeiro artigo É de 1965 Deste geofísico Geólogo Que é na diante Tuzo Wilson Que introduz o conceito De falha transformante Que é o que permite Ligar as zonas De alastramento oceano Com as zonas de convergência E a partir daí É definido O que nós hoje em dia Chamamos as placas tectónicas E foi a primeira vez Que é definido O conceito de placas tectónicas E aqui Algumas das pessoas Publicaram Este é um artigo Do Jason Morgan Em 1968 Porquê é que isto é importante Porque logo Nesta altura Outro geólogo Conhecido John Dewey Em 1969 Ele percebe Que existem Os continentes Há dois tipos De margens continentais Há as margens Do tipo Atlântico Margens do Brasil Que não correspondem A zonas de fronteira de placas Portanto Não têm sismos De grande magnitude E existem As margens Do tipo Pacífico Nas margens Todo o oceano pacífico Correspondem A fronteira de placas Convergentes E portanto Têm sismos De grande magnitude Este artigo Sai em 1969 Que é exatamente No ano Em que acontece O sismo de 1969 E eles tiveram Muita dificuldade Em explicar Como é que nós Tínhamos sismos De elevada magnitude No oceano Atlântico O que é que eles fizeram Um dos polos Da tectónica Tectónica de placas Estavam na Universidade De Câmbios Eu li estes três artigos Do PURDI Era um geofísico marinho Geo de marinho O Markenzie O Markenzie Que fez a teoria Cinemática Da tectónica de placas Formulação cinemática E um geofísico Focal E eles estavam Todos eles Em Cambridge Na altura A desenvolver A teoria Tectónica de placas E o PURDI É a primeira pessoa Que vai para esta zona Estudar o fundo do mar Que lhe é dado De geofísico marinho O Focal Estuda o mecanismo focal Percebe que é um sismo De cavalgamento De trânsito Típico de compressão E o Dan McKenzie Tem um artigo Em 1967 Que propõe Sob início De zonas de redução E eles Na realidade Eles O que definem Isto é definido Pelo PURDI É que Esta zona Poderia corresponder A um caso De transição Tínhamos uma margem Do tipo atlântico A transformar-se De uma margem Do tipo atlântico Na altura Havia muito poucos dados Os dados de geologia Embarinha Só começam a aparecer De grande resolução Só começam a aparecer Mais nos anos 80 E nos anos 90 Portanto Esta ideia Foi ficando um bocado Teve que amadurecer Foi ficando um bocado esquecido Na altura Nesta altura No início dos anos 70 A fronteira de placas Entre a África E a Orázia Era ainda Muito simplificada Eles punham uma linha De reta Hoje em dia Sabemos que é muito Mais complicada Muito mais intricada Mas eles Na realidade O que eles diziam Era que poderia ser A placa africana Que estava a começar A mordulhar Por baixo Da placa Euroseada Mais tarde Isto é um Professor em Portugal O professor António Ribeiro Que foi orientador Dos meus dois orientadores De ultramamento Ele propõe uma coisa diferente Ele propõe que é a própria Margem Oeste Que está a começar A ser reativada Ou seja Que está a começar A gerar uma zona De subdução Aqui nesta margem Nesta margem Passiva Muito simplesmente À margem Do Brasil Mas que estaria A começar a gerar Uma zona de subdução Isto obviamente Foi altamente controverso Toda a gente Diz-se que isto Era uma ideia Muito arrojada Muito especulativa Nesta altura Em 1966 Também começa a aparecer Um outro conceito Que o Através O geólogo Tuso Wilson Ele propõe uma coisa Já sabia aqui Que havia um grande Supercontinente Que era a Pangeia Que a Pangeia Tinha-se fraturado Tinha gerado O Oceano Atlântico E o que Tuso Wilson Mostra É que No sítio onde Abriu O Oceano Atlântico Onde Já tinha existido Um oceano Antigo Ou seja Que a própria Pangeia Se tinha formado Da colisão De continentes Que tinham colidido E que Depois o Oceano Atlântico Tinha Aberto Mais ou menos No mesmo local Mas na realidade Não abriu Exatamente no mesmo local Abriu um bocadinho Mais para além E Já vão perceber Por que é que Estou a introduzir Estes elementos Mas só importante Se vocês forem A zona do sul Português Existe este Aflamento Espetacular Em que vocês veem Exatamente Isto são sedimentos marinhos Do carbonífero Que foram formados Durante a formação Da Pangeia Todos dobrados Depois tem a Pangeia Durante a Pangeia É um período De erosão E por si Quando a Pangeia Começa a fraturar Outra vez Começam-se a depositar Começam-se a abrir Pequenos lagos Hoje em dia Como os lagos Que existem No rio fleste africano Começam-se a depositar Os primeiros sedimentos Que são estes Aqui no triáceo Que são muito vermelhos Porquê? Porque isto era O Oceano Atlântico Ainda era um pequeno lago E havia muita evaporação Muitas vezes escava E os sedimentos Estão completamente oxidados Porque eram expostos ao ar O que vocês estão aqui a ver É a formação da Pangeia E a abertura Isto no fundo É a introdução Mostra que há um Do ciclo de Wilson Que foi proposto também Pelo John Dewey Em honra Ao Tuso Wilson Que diz que Não existiu Só um único Continente Mas que isto é um ciclo Que se repete Na história da Terra Um ciclo Os ciclos de Wilson Que são muito interessantes E importantes Para estudar Estes ambientes tectónicos E começam Com um continente Fraturas Vocês ficam Com uma Oceano do tipo Atlântico Com duas margens passivas A fronteira de placa Está no meio A determinada altura Uma das margens Ou as duas margens Transformam-se em margens ativas O oceano Começa a ser consumido Fecha Leva Que os continentes Voltem a colidir E tem um ciclo Uma coisa muito importante Eu vou chamar este ciclo O ciclo dos oceanos Além disto Isto era Um bocado Veio do ramo Da geologia marinha Mais dos geólogos Estavam a estudar Os fundos Do oceano Mas os geólogos Em terra Começaram a perceber Outra coisa Que muitas vezes Quando amostravam As rochas E aqui Por exemplo Um exemplo Em que temos O número de zircões Que se encontra No depósito Sedimentar O que se vier Ao longo da história Da terra Havia períodos Com grandes picos E isto aqui É outro mapa Também com a história Da terra 2.5 bilhões de anos Até hoje Visto que vocês estão aqui São os grandes eventos Orogénicos E os eventos Orogénicos Em todo o mundo São os eventos Em várias zonas do mundo O que vocês veem É que eles tendem a coincidir no tempo E têm mais ou menos Um espaçamento É cerca de Meio bilhão de anos 400 500 milhões de anos Isto no fundo O que nós estamos aqui a ver São grandes períodos De formação De cadeias de montanhas E grandes períodos De erosão E de formação Destes depósitos O que estão a ver É o ciclo Dos supercontinentes Isto é importante Eu vou chamar este ciclo O ciclo dos supercontinentes E vou para já Chamar o ciclo do Wilson E o ciclo dos supercontinentes Coisas diferentes Um ciclo dos oceanos O outro ciclo dos continentes Já vão perceber porquê E aqui está Nós hoje em dia Estamos aqui Temos a Pangeia Tivemos o Great Dragão do An A Rodinha Isto é cíclico Mas não tem uma Simplicidade Completamente definida Então é obviamente Uma simplificação Já que este é pool No futuro Poderá haver um supercontinente Um novo supercontinente Nós hoje em dia Se olharmos O que é que isto é importante Se nós olharmos para o mundo Nós vemos que há Vemos os vários No mesmo período No hoje Os vários momentos Dos ciclos do Wilson Temos por exemplo Aqui um continente A começar a fraturar Temos a placa africana A separar-se Na placa núbia E na placa da Somália Tem aqui um pequeno oceano Já formado Uma pequena crista Média oceânica Tem um oceano maduro Como é o caso do oceano atlântico Que ainda está a abrir Tem um oceano Que está a fechar Oceano Pacífico Tem aqui um oceano Que já fechou praticamente Que era o grande oceano Tétris Estava aqui nesta zona Que está a fechar Devido ao movimento Da África para Norte Colisão da África Com a Europa E da Índia E da Índia Com a Eurásia E depois tem a Amazônia Que já tem colisão continental Lí na Índia Qual é que é o problema? O problema É como é que nós passamos Daqui Um oceano que está a abrir Para um oceano que está a fechar É preciso transformar Uma margem passiva Numa margem ativa Eu não vou pôr aqui O detalhe técnico Mas o problema É que nós As placas oceânicas À medida que vão À medida que o lastramento oceânico Vai avançando As placas vão se afastando E vão arrefecendo E ao arrefecer Vão ficar Quando arrefecem Ficam mais densas E vão espessando A placa oceânica Começa por ser Ter uma espessura Quase zero E quando chega Aos cerca de 100 milhões de anos 150 milhões de anos Está em quase 100 km de espessura Constituída por Paraído Tito Muito denso E é por isso que geram Os grandes planícies abissais Porque a placa quer afundar Mas À medida que vai arrefecendo Vai ficando também Mais rija O que é que acontece? Se nós calcularmos A força Que é preciso Para partir uma placa Chegamos à conclusão Que não existe Nenhuma fonte Com a magnitude De força Com a magnitude necessária Para partir uma margem E este é um O que eu chamo Paradoxo O problema De início De seducção Como é que nós Partimos uma margem Para cima Vocês têm que Partir a placa Têm que a dobrar E têm que a meter Para baixo Se vocês pensarem É o Ritz-Push Não O Ritz-Push é muito Uma ordem de magnitude Inferior em termos de força Não consegue fazer Com que se parte Uma margem Vou Aqui mais um elemento No entanto Se vocês olharem Para este mapa Este mapa Para mim é espetacular Vocês veem A idade Da litrosfera oceana Para vocês pensarem A idade da Terra Tem 4.5 bilhões de anos A idade dos oceanos É inferior A 200 milhões de anos Quase em todo o planeta Há o único sítio Onde tem mais 200 milhões de anos Que é a lina Que é o bocadinho do tétis Que vai desaparecer Rapidamente Todo o resto do oceano É muito recente Os sítios Onde vocês têm Mais antigo É ali nestas margens passivas Não está a acontecer nada Era o sítio Onde nós pensávamos Que a placa fica mais densa E quer afundar Não acontece nada Isto parece contraditório Por um lado As suas donas de redução Têm de começar Nos oceanos Do tipo atlântico Para que eles possam reciclar Para que eles possam ser consumidos Isto tem de acontecer Em períodos de tempo Inferior a 200 milhões de anos Mas hoje em dia Temos o oceano atlântico Com 200 milhões de anos E no sítio Onde a litrosfera mais antiga Não parece estar a acontecer nada E a razão É porque é muito difícil É quase impossível Ou seria quase impossível Nós achamos que é quase impossível Partir a uma placa Portanto temos aqui um paradoxo Mas vocês podiam perguntar assim Mas isto pode ser Uma coincidência De hoje No passado Podia ter havido Oceanos Margens passivas Muito mais antiga E um dia Andei a procura E fui ver Passive margins To the history of earth E o que nós vemos É um estudo Que estudou 76 Margens passivas No registro geológico E estes senhores perceberam Vocês têm aqui Isto é 3 bilhões de anos O que é zero Tem o arcaio E isto aqui é o período de vida Destas margens passivas E este artigo mostra Que todas as margens passivas Têm idades inferiores Em média No planeta Inferiores a 300 200 milhões de anos Portanto mais uma vez Nós As margens passivas Não devem durar mais Do que 200 milhões de anos O que quer dizer Que os oceanos Devem começar a fechar E terão Isto teria-se acontecido No passado também Ao fim de 200 milhões de anos Mas Há aqui uma coisa Nós não estamos a olhar Bem para o problema Se vocês olharem Para este mapa Percebem uma coisa Já existem Duas zonas de subdução Do Atlântico Tinha um som disso Fica aqui pertinho Tem a zona de subdução Do arco da Escócia Tem a zona de subdução Do arco das pequenas antigas E estas duas zonas de subdução Estão a propagar Ao longo De fronteiras transformantes Se vocês olharem Para este mapa Há um outro sítio Onde parece estar a acontecer Uma coisa assim Conseguem ver Mais ou menos Tem ali uma margem Transformante E tem ali Uma zona de subdução Que parece estar ali Na pontinha Na pontinha Do mar No de Terreno Eu na altura Que me apercebi disto Estava a fazer O meu doutorado E estava a fazer O mapeamento Tectónico Desta zona E um dia Olhei para este mapa Foi publicado Por Walter Scheller Foi a pessoa Com quem fui fazer O pós-doutorado E este mapa Fez-me abrir Os olhos Porque havia Já alguns Colegas cientistas Que tinham proposto Que Estas zonas de subdução Tinham migrado Do Pacífico Para o Atlântico Estas zonas de subdução Teriam Evoluído Daqui para ali E teriam Evoluído Daqui para ali Teriam passado No sítio Vocês veem Que é o sítio Um dos continentes São mais estreitos Não há bocado disso Que não há nenhuma força Capaz de partir De uma margem Há uma única Que é capaz Que é a outra zona De subdução Se vocês estiverem Aqui Ou ali Não têm Nenhuma zona De subdução próxima Mas se estiverem Nestas zonas Muito estreitas Em que tem uma zona De subdução Tem um bocadinho De continente Esta zona De subdução Pode causar Uma força Que vai fazer Com que haja Um início De subdução No outro oceano Portanto isto era a nossa ideia Nós achamos que Nós chamamos a isto Quase um processo De infecção Ou seja As zonas de subdução São quase como uma doença Que se propagam De oceanos Que estão a fechar Para oceanos Que estão a abrir Não começam Espontaneamente Do nada Ao longo das margens Os oceanos Normalmente têm que passar E o muito importante Que nós percebemos Foi que Estas zonas de subdução Já estão completamente desenvolvidas Já propagaram No oceano Atlântico É interessante perceber Como é que elas vão Evoluir no futuro E a hipótese Ou a minha hipótese De trabalho Que começou a crescer Será que estamos no início Num estado Em que uma zona de subdução Está precisamente A passar do oceano Mediterrâneo Para o oceano Atlântico Se isto for verdade É um caso único No mundo Em que tem uma zona De subdução A migrar Este processo de migração Está a ocorrer ali Portanto aquilo Seria um caso Interessante Interessante Interessantíssimo E isso foi Muito da motivação Do nosso trabalho Só para dar aqui Um bocadinho mais de contexto A zona de subdução De Gibraltar Tem ali Espanha Tem ali Marrocos É um pequeno selado Que vem das zonas De subdução Do Mediterrâneo E é a zona de subdução Mais pequena do mundo O mesmo pequenininho Aqui ainda está Pensa-se que estará a migrar Há sismicidade Posso demonstrar Temos aqui Tomografia sísmica Isto é uma tomografia sísmica Oeste-oeste E o que vocês veem É um Um selado Amordulhar até a descontinuidade Dos 660 E que tem sismos Dá sismos a grande profundidade Não há nenhuma maneira Mais nenhuma maneira De explicar um sismo A 600 km De profundidade Sem ser como Uma zona de subdução Portanto isto é Uma Das evidências Como é que ela se formou Isto é um pequeno vídeo Aquelas zonas de subdução Começaram a migrar A recuar Formaram uma bacia de becar Que deu origem Ao arco da calabra Que ainda tem Uma zona de subdução Muito ativa Com os vulcões Como a Oetna Como a Vesúvia E uma parte Desta zona de subdução Estava a migrar Para o oeste Mas entretanto Havia uma coisa Houve uma coisa Que aconteceu Que foi Esta zona de subdução Estava a migrar assim Só que estes dois continentes Estão a polidir Portanto ela ficou ali Como estrangulada Ali cortada Portanto a grande questão Hoje é saber Se ela vai conseguir Uma das grandes questões Migrar para o oceano Atlântico Ou não E como eu estava a dizer Nós O O O O O O O O meu trabalho Foi fazer Do doutorado Foi fazer este mapa Tectónico Isto aqui é a frente Do bloco Da zona de subdução Do Trentes Isto é o prisma Acresionário Está aqui O prisma Acresionário Desta zona de subdução Que já está No Oceano Atlântico Mas o que nós vemos É que Vemos também Estas falhas Brancas Que são falhas Transformantes Que tem a ver Com a fronteira De Flácaras Açores e Bralca Mas vemos Uma coisa nova Muito importante Já tinha sido Documentado Que é este conjunto De falhas Cavalgantes Amarelas Que são falhas Compressíveis Se vocês Virem Esta montanha Aqui Isto é uma montanha Que vem desde os Menos 5 mil metros De profundidade 5 quilómetros E o topo Está a menos 26 Isto é uma montanha Submarina Com 5 quilómetros É maior É maior do que O pico Dos altos O Monte Branco Tem 4 mil e tal Portanto nós temos Aqui uma montanha Submarina E se vocês virem E têm aqui Uma zona compressiva Vocês virem Perfeitos sísmicos Isto é um perfil Ali De uma falha Que ficou Foi cartografada E foi reconhecida Como a falha Do Marquês de Pombal O que vocês veem É Que veem Estes blocos Rodados São estruturas Extensionais Da abertura Do Atlântico E veem Que estas estruturas São todas reativadas Neste momento Têm os sedimentos Mesozoides Genozoides Os mais recentes Quaternários Estão dobrados E estão rejeitados Esta falha Tem um rejeito De 2 quilómetros Se virem Esta perfila Aqui Vem esta montanha Do Guarins Que vem desde Os 5 quilómetros De profundidade E veem os sedimentos Que é uma dobra Uma parte Com Uma parte Com um flanco Longo E um flanco curto Que dá transporte Nesta direção Os sedimentos São transportados Do fundo do mar Até aquela profundidade Ou seja A nossa margem Na realidade Isto é em evidência Que a nossa margem Oeste Pelo menos A sudoeste Já não é uma margem Passiva clássica Mas é uma margem Que já está Em compressão Isto é difícil Foi difícil Compatibilizar Porque Esta zona de subdução Proposta É um bocado Aquela ideia Que eu mostrei Do professor António Ribeiro Que existe ali Uma zona de subdução Tem a outra De Gibraltar Portanto Tem duas zonas De subdução E a hipótese Aqui foi Será que esta zona De subdução Está ali Estrangulada Não criou Tensões Que fizeram Com que esta margem Começasse a ser reativada Que se propagaram E estamos a ver Uma propagação Desta compressão Isto Esta ideia Nós publicámos isto Em 2013 E teve um grande Impacto Nos mídias Este é um exemplo Publicado Na revista Science Eu gosto De mostrar esta imagem Eu dei uma entrevista Para eles E eles fizeram Esta imagem Mas nunca mostraram A imagem E eu só a vi Depois na revista E normalmente As coisas que eram Publicadas Eram horríveis Tinha um simbonecos Completamente horrível E este Estava Bastante Bastante Ilustrativo E bastante Eles chamam As três etapas Para o fecho do Atlântico O que eles dizem Eles baseiam-se Na nossa Hipótese Que é Podemos estar ali As zonas de subdução Em vez de começarem No oceano todo Podem nuclear Em pequenas zonas Onde há Um excesso De tensão Uma acumulação De tensões A partir do momento Em que se parte Ela pode propagar O difícil é partir A partir do momento Em que temos Uma zona Eu costumo pensar É um bocado Como se tiverem Uma folha de alumínio Em cima de água Ela flutua Mas é Mais densa Do que a água Se vocês empurrarem Um cantinho Ela depois Afunda todo Portanto O difícil É pôr lá Um pouco em baixo A partir desse momento Ela pode propagar Isto Não terá acontecido Apenas ali Terá acontecido Também ali E ali E no futuro Estas zonas de subdução Poderiam-se propagar E poderiam levar Ao fecho do oceano Atlântico Quando nós propusemos Esta hipótese Do oceano Atlântico Estar a fechar Os nossos colegas Alguns colegas Disseram Isso é um disparate Vocês vão Desparate Toda a gente Sabe que o Atlântico Está a abrir Basta olhar Para os mapas E que é o Pacífico Que está a fechar O oceano Pacífico Que está a fechar E eu pensei É verdade Você tem razão O oceano Atlântico Está a fechar No fundo As zonas de fósseis Estão a migrar Uma em uma direção Ao outro E o Atlântico Ainda está a abrir Isto perturbou Obviamente Porque eu não Tenho uma explicação E o que é que eu fiz Fiz aquilo Que todos nós fazemos Quando temos um problema Que não conseguimos resolver Fui estudar Fui ler tudo O que havia Sobre os supercontinentes E o ciclo de Wilson E aqui vocês começam a perceber Porquê que eu introduzi aquela parte Dos ciclos de Wilson Eu tive que estudar aquilo Eu tive que os introduzir Aqui um bocado E fui ver O que é que havia E percebi Isto foi uma publicação Não dá para ler Na New Scientist Em 2007 E que eles mostram As várias hipóteses Para o futuro Como é que se vai formar O novo supercontinente E eles basicamente Começam com o dia 2 No passado eu vou para a Geia E dão 3 Três hipóteses Uma é Vocês têm o Atlântico O Atlântico Acabe E depois fecha Isto seria um ciclo de Wilson clássico Vocês abrem o oceano E voltam a fechar O que é que pode acontecer também Podem abrir o oceano Atlântico Abrir, abrir, abrir E fecha o Pacífico E vai-se formar Um novo supercontinente Do outro lado da Terra E o Atlântico fica aberto A outra hipótese Era abrir E fechar A 90 graus Estamos numa esfera E os continentes Podiam-se formar Junto ao Polo Norte Por exemplo Este Abrir e fechar Chama-se introversão O fechar do outro lado Chama-se extroversão E fechar em cima Chama-se Ortoversão Comecei a fazer um escaltos Ganhei num programa Que é o G-Plates E comecei a fazer um escaltos Estes modelos Tinham todos um problema Que era Se vocês continuarem A abrir o Atlântico E fecharem o Pacífico Quando o Pacífico Fechar O Atlântico Vai ter litrosfera oceânica Com cerca de 500 a 600 milhões de anos Muito antigo Se vocês fecharem o Atlântico O Pacífico Já é muito antigo Ia também ficar Com cerca de Litrosfera oceânica Com cerca De 1 bilhão de anos Mas eu mostrei-vos Que não existe Ou não deve existir Litrosfera oceânica Tão antiga O que é que este problema Estava a querer-me dizer Mas eu também demorei vários meses Até chegar a uma hipótese Que foi fazer uma pergunta E hoje em dia Costuma-se dizer Que um bom resultado científico É quando nós fazemos Encontramos uma nova pergunta Não é quando encontramos A resposta Mas é quando encontramos Uma nova pergunta Porque nos dá Uma nova linha A seguir E a minha pergunta Antes disso Só para vocês verem Nós temos uma estudante Doutoramente Que é a Ana Davis Que está a estudar Isto em Pormenor Isto são os 3 Supercontinentes Este é que fecha O Pacífico Este aqui Vai fechar o Atlântico O Atlântico está abrido Na altura Começa a fechar Isto seria Ele a formar-se Junto ao Palma Mas como eu vos disse Todos estes oceanos Iam ficar com idades Na ordem dos 1 bilhão de anos Nós sabemos O Pacífico é antigo O Atlântico é antigo O que é que isto nos está A querer dizer Alguém se atreve Não? Minha pergunta foi Será que Podemos fechar O Atlântico E o Pacífico? Não é só Será Os dados geológicos Estão a querer dizer É que provavelmente Eles têm que fechar os dois Porque já estão os dois A chegar À fase De velhice Será que isto é possível? A pergunta Parecia um bocado parda E era um bocadinho Pardo Vocês ouviu pardo? Não? Bobagem E eu percebi Que havia Uma falácia Havia uma mistura De conceitos Na literatura Que era O conceito Do ciclo do Wilson E o conceito Do ciclo do supercontinente E eu disse Que o ciclo do Wilson E o ciclo do supercontinente Não são a mesma coisa E agora Vamos tentar Explicar Porquê Esta imagem Mostra bem Se vocês só tiverem Dois continentes Só tiverem Dois continentes Como eu fiz E fizerem Abrirem E colidirem Do outro lado O que é que acontece? Tem Ou melhor Se fizerem assim É mais fácil Vocês têm O supercontinente Abrem um oceano O ciclo do Wilson O oceano tem um ciclo do Wilson E vão fechar Neste caso O ciclo Do supercontinente E o ciclo do Wilson É a mesma coisa Porque abriram o oceano E fecharam Começaram com o supercontinente E acabaram com o supercontinente Qual é que é o erro aqui? É assumir Que só temos Duas massas continentais Então se vocês tiverem Três Quatro Ou cinco Se tiverem mais continentes Podem fazer mais coisas Se em vez Se eu tivesse três mãos Era mais fácil Mas não tem Se tiverem um continente aqui Outro continente aqui Outro continente ali Quando Podem fraturar Assim Podem formar dois oceanos O que é que é preciso Para o próximo Cada oceano destes Vai ter um ciclo do Wilson Certo? Eu posso fazer aqui um desenho Vocês começam com Um continente Outro continente Outro continente Vão abrir Tem um oceano Outro oceano Podem fechar Este oceano Quando fecharem este oceano Passou o ciclo do Wilson Deste oceano Mas ainda não se formou o supercontinente Ainda está ali outro continente O que é que tem que acontecer? Este oceano Tem que fechar O que é que vocês têm aqui? Tem Um ciclo do Wilson Outro ciclo do Wilson Portanto Tem dois ciclos do Wilson E quando fecham estes dois ciclos do Wilson É que se formam o supercontinente Portanto Neste ciclo Vocês têm dois ciclos do Wilson E um ciclo do supercontinente Ou seja Se vocês contêm um supercontinente Como a Pangeia Ele vai se fragmentar Vai formar vários oceanos Cada oceano vai ter um tempo de vida O seu ciclo do Wilson Mas para vocês formarem No próximo supercontinente Vão ter que fechar vários oceanos E podem fechar de várias maneiras Uns podem nos introverter Os outros podem dar a volta E fechar do outro lado Portanto podem ter uma coisa Muito mais complexa Se vocês pensarem assim É possível Fechar O Atlântico e o Pacífico Para isso O que é que é preciso Vocês têm o terceiro grande oceano Que vocês têm É o Oceano Índico E vocês veem Que tem o Atlântico Tem o Pacífico Tem aqui um rift Que está a propagar E ele está a propagar Aqui ao longo desta zona Tem aqui a zona do Baikal Rift do Baikal Toda esta zona aqui Tem deformação intraplata A própria Eurásia Não é só um continente Tem vários continentes Que se foram amalgamando E há ali uma zona de sutura Que é os orais E há aqui várias outras zonas de sutura E é possível Fechar o Oceano Atlântico Que se isto se mover para aqui Se abrir o Índico Esta parte pode-se mover para o Atlântico Isto foi a nossa hipótese Uma hipótese Porque isto é o futuro Não é muito difícil Basicamente O que vocês estão aqui a ver É Que se vocês tiverem O Oceano Atlântico O Oceano Pacífico está a fechar Estão a começar a introduzir Zonas de subdução No Oceano Atlântico Daqui a 20 milhões de anos Estas zonas de subdução Podem-se propagar Poderá levar ao fecho Do Oceano Atlântico O que vocês precisam Para que ele fechem as duas É que um outro Continente Ou supercontinente Ou continente Se fratura Neste caso Nós pusemos a Eurásia Fratural Mas pode ser outra combinação Qualquer E Em um caso destes Vocês conseguem fechar O Oceano Pacífico E o Oceano Atlântico Eu não só argumentaria Que é possível Como provavelmente é necessário Para manter o tal Equilíbrio De manter a atmosfera oceânica Muito livre Isto aqui é um modelo Que nós fizemos Com destes cenários Que nós chamamos Áureo Só para mostrar Que é possível Fechar o Atlântico E fechar o Pacífico Portanto Isto tem um lado pedagógico Perver o futuro Não tem lógica nenhuma Mas isto é No fundo É uma brincadeira É um jogo Que pode-nos permitir Até perceber O que é que terá acontecido No passado Nós temos de ter cuidado Quando olhamos para o passado Não misturar os conceitos Ciclo de Wilson Ciclo de Supercontinentes Isto tem É mais complicado Isto Eu apresentei isto na EGO Em 2017 E depois a revista New Scientist Em 2017 Em outubro Reviu E introduziu Este terceiro Este quarto Na Pangeia próxima A Mésia A nova Pangeia Introduziu Áureo Estava lá o editor Da New Scientist E percebeu O nosso artigo Está desatualizado E agora Vou só acabar Vocês têm O vento Mais de 10 minutos Isto agora É mesmo trabalho Que ainda não está A publicar No meio disto Eu não vos expliquei O que é que pode explicar Os chismos Nós quando olhamos Para este mapa Que eu vos mostrei Acá tem um problema Enorme Que é Está ali em montanha Isto é uma grande falha Está ali uma falha grande Mas o sismo De 1969 Foi um sismo De trânsito Ocorreu numa planície abissal Completamente plano No sítio Onde não há Nenhuma falha cartografada Ou falha com a extensão Necessária Vocês para terem uma ideia E se este sítio Foi o sítio O sítio onde ocorreu O sismo Em 69 Terá sido O sítio mais provável Ter ocorrido O de 1755 O sítio onde está a gerar Os grandes sismos Mas para Sismos desta ordem De magnitude 8.5 a nós Se vocês pensarem Por exemplo Em Sumatra Rompeu uma área De 2000 km Nós aqui Já viram a escala Nós aqui Tínhamos sempre O problema que é Como é que nós Explicamos Aqueles sismos E aqui só Para vocês verem Que eu não estou A dizer muito esperado As grandes falhas Estão ali marcadas Nesta zona Não há assim Nenhuma falha Cavalgante Com a dimensão Necessária Para explicar E conseguir Mas se vocês Agora vou só Fazer um bocadinho O zoom out O sismo de 69 Está ali Há outra Complicação Aqui para o lado Oeste Em que vocês Têm sismos De 8.4 Em desligamento Mas este é o problema Mas o que mostra É que vocês Têm Uma zona De fronteira De placas Vai por aqui E têm Aqui um sismo Grande De 8.1 Numa zona De fratura Paralela O que isto Provavelmente Está a querer dizer É que há duas Zonas De fratura Que estão Basicamente Ativas E elas Quando chegam Aqui Começam a sofrer A compressão Só para vocês Terem um bocadinho De enquadramento Há vários anos Que A tomografia Mostrou Que naquela zona Isto é o selado Que eu vos mostrei Há bocado Que na zona Naquela planície Que vocês têm Isto é a planície De sal da ferradura E o perfil sismo O perfil tomográfico Mostra que naquela zona Já mostrava Uma pequena Perturbação Ali de baixo Mas isto estava Muito abaixo Da resolução Portanto Ninguém ligou muito Em 2012 2014 Alguns colegas Fizeram Um perfil Tomográfico Com base Nestas estações E mostraram Que havia ali um corpo Até A cerca Dos 300 km De profundidade Que eles interpretaram Como sendo Um selado Eu quando dei este artigo Não acreditei Isto é um disparate Porque Quando nós calculamos A convergência À superfície E o importamento Na crosta Nós percebemos Que o importamento Na crosta É cerca de 20 km Como é que nós conseguimos Pôr uma coisa A 300 km De profundidade Com o importamento De 20 km A superfície Era completamente Impossível E eu estive convencido Que isto é um artefacto Em 2018 Em 2018 Houve uma colega Nossa A Kiara Que Ela fez o doutoramento No Imperial College E trabalhou Também com Depois Também com Nick Collings Ela agora está Na Irlanda Acho que Que fez uma nova Tomografia Com esta rede Usou uma rede De OBS No fundo do mar Que estiveram No fundo do mar Durante um ano Exatamente em cima Desta planície abissal E o que elas Viram Foi A um slice Isto é Tomografia A 150 km De profundidade Vem ali Uma anomalia Negativa Há ali uma outra Que foi interpretada Como uma drip Por baixo Do continente Uma coisa Tipo de laminação E ela Mostrava aquilo Eu pedi Para ela Fazer um Um perfil E o que nós Vimos foi isto Um corpo Até aos 200 km De profundidade Os OBS Que estiveram lá Durante um ano Registaram Sismos Estão ali Verem a planície E a salva Ficadora Sismos A profundidade Estamos em uma atmosfera oceânica De profundidade Entre os 50 e os 60 km De profundidade Ou até 60 km De profundidade Portanto sismos Que estão no manto De atmosfera Que sismos profundos E um deles É o sismo de 1969 Aqui no mapa Vêm a anomalia E este é o sismo de 1969 Que está precisamente Em cima Desta anomalia E a questão é O que é que aquilo é Ah O mais engraçado Quando vocês veem Isto são vários Cortes Da anomalia Aos 100 Aos 150 E aos 200 É que a primeira Aos 100 Tem mais ou menos A forma daquela zona Completamente aplanada Tem um corpo Em profundidade E em cima É completamente plano Qual foi o meu problema Não havia nenhum processo geológico Que eu conhecesse Que permitisse explicar Aquilo Mas ele existia E já eram 3 modelos Que me gráficos Mostravam a mesma coisa O que é que eu fui fazer Fui estudar Fui pensar Isto demorou doido Há aí um ano Um ano Para perceber o que é Que ele podia ser Há aqui dois elementos Importantes Um elemento É que Sísmica de refração Mostrou Que vocês aqui Nesta zona da planície Isto é crosta oceânica Naquela zona da planície Não existe crosta oceânica Vocês passam Vestimentos jurássicos Para o manto Isto é uma zona Que tiveram uma margem Hipersetirada Portanto tiveram Um rifting lento Portanto não tiveram Vulcanismo Portanto é uma margem Não vulcânica E o que acontece É que tem A formação De metamórfico Corcomplex Tem a exumação De manto O manto Fica É Tem um aberto Um alastramento A frio Em que expõe o manto E não forma Crosta basal Aqui estas Low velocity zones Aqui algumas zonas Low velocity zones Mostram Que este manto Está serpentinizado Isto é uma De o esfera mais antiga Do mundo Tem cerca de 170 milhões de anos Está altamente Serpentinizado Ou seja Hidratado O manto está Hidratado E portanto está Enfraquecido Nós quando Isto é um Um slide complicado Mas eu vou tentar Cientificado Vocês estão aqui A ver É a distribuição Da sismicidade Ao longo Deste plano E daquele plano E vamos nos concentrar Ali naquela Por exemplo E o que vocês Vêem É que a sismicidade Parece estar abaixo De uma certa Profundidade E aqui está Um histograma Que mostra A profundidade E mostra A frequência Dos sismos E os sismos Começam todos Abaixo dos 20 km De profundidade Porquê? Em minha hipótese É que isto pode ser O manto Serpentinizado O manto Serpentinizado Não consegue acumular Tenções Elásticas Essa Frente de serpentinização E portanto Estes 20 km Estão-nos a marcar O sítio O manto Está serpentinizado Como explicar Estas observações Não sei se tem aqui O dia estava à procura E vi esta imagem Desta imagem O que é isto? A delaminação Mas qualquer livro De geodinâmica Vos dirá Que a delaminação Só acontece nos continentes Não há de laminação Oceana Porquê? Isto é um perfil Riógico É aos 60 km De profundidade Isto é A litrosfera continental Isto é a litrosfera oceana A litrosfera continental Tem a parte mais crostal Que vai aumentando A resistência Depois há uma zona Muito fraca Entre a crosta E entre o manto litrosférico Permita a delaminação Mas se vocês olharem Para um perfil Da litrosfera oceânica Tem a crosta Depois tem o manto litrosférico Que é muito rígido É impossível De laminar A litrosfera oceana No entanto São 10 km Se vocês pensarem Não tem crosta Como eu vos mostrei Não há mais alto Isto é só sedimento Tem serpentinização Até aos 20 km O que é que acontece Tem uma zona mais rígida E tem uma zona de fraqueza Isto faria um perfil Assim deste género Uma zona de fraqueza Até ali aos 20 km Portanto Nestas condições Vocês poderiam Ter de laminação Do entrosfera oceana Obviamente Isto é perturbador E é Eu apresentei isto na EGU Não veio muito a cacetar Eles gostaram Porque nunca tinha sido escrito De laminação A litrosfera oceana Portanto Se isto for o caso Será o único caso Até agora Identificado De laminação A litrosfera oceana E aqui Nós fomos um bocadinho Mais longe E tentámos Descamos publicar Isto numa boa revista Portanto Nada mais do que Tentar testar isto Com modelos Geodinâmicos E fizemos Um modelo simples Em que temos África A colidir com a Eurásia Isto seria uma zona De fronteira de placas Discret Uma zona De A zona A placa africana E a placa eroseana E pusemos A sul Na placa africana Tem manto litrosférico Isto é 100 km Tem crosto E tem sedimentos Na placa A norte Tem esta zona Esta coisa vermelha É um nível Serpentina De manto serpentinizado E por cima Tem um bocadinho De crosto sedimentar Nós apertámos O que é que acontece? Não foi um resultado Foi um bom resultado Mas não foi muito espectacular Porque mostrou Aquilo Tem uma zona de subdução A formar-se Mas tem um problema Que é Aquele problema Com que eu iniciei Foi Que é Vocês metem qualquer coisa Lá em baixo Mas tem Uma compressão Uma convergência enorme Na superfície Isto é um caso Típico Do início de subdução Numa transformante Mas não é isto Que nós observamos Então um colega meu Nicolás Rio Que é modelador Sugeriu Mas tu no teu caso Tu tens Não tens só uma zona De fratura Mas tens duas Então vamos tentar Pôr duas zonas De fratura E vocês aqui veem Que naquele caso A subdução Mergulha para subduo Que é a vergência Daquelas falhas De cavalgamento Que nós vemos Um dia O meu colega Nicolás Correu estes modelos Tendo um código Que é o Underworld E ele mandou-me Os resultados E disse Isto tem um problema O resultado é giro Mas cria uma zona De subdução Mas está inclinado Para o lado contrário É o que acontece Isto tem várias Coisas interessantes Uma delas É que Vocês Têm um bloco Da litrosfera Que é completamente Separado E começa a mergulhar Por cima Têm pouca deformação A deformação É toda acomodada Neste nível De 70mm É acomodada Em duas faixas Uma a norte E outra a sul E têm uma zona Completamente plena No meio Que é o que nós observamos E têm uma Conseguem pôr um bloco A profundidade Portanto Isto tem um bom resultado Ou seja Mostra que é possível A gente tem um bloco No fundo Tem um bloco Da litrosfera Que a crosta Fica em cima E o manto De litrosfera Que vai para baixo E desaparece Isto poderia estar Num caso Seria mais ou menos O passo Em que nós estamos A observar Mas mais engraçado Quando eu fui ao trabalho Eu já vi isto Em qualquer lado Ou seja As estruturas Tectónicas Da crosta E pediram Todas para subir A nossa falha Que eu mostrei No modelo Ele está indo Para nós Mas o focal Neste artigo 69 Ele com base Nas répliques Ele mostra Ele propõe A existência De uma falha Mergulhante Para norte Enterrada E ele baseia-se No mecanismo focal E na distribuição Das répliques Dos aftas só E o Pördi Eles gostavam A fazer o doutorado Na mesma altura Percebe que há Uma incongruência E faz este desenho Em 1965 Agora ali O norte Está para ali Em que ele Percebe que as falhas Na superfície Estão a inclinar Para sul Mas que em profundidade Há qualquer coisa A inclinar para norte Quando nós vamos Ler o artigo Ele diz Ele fala Transiente Consumption Novo de etosfera Ele diz This mode Of consumption Is different From death In Iceland Arts Iceland Arts Eram as zonas Subducções And it seems To be more Similar To death In the continent O Tudor está a dizer Que está a ver ali Uma subducção Mas que isto Parece mais Do que acontece Nos continentes Que é de laminação E o Pördi Diz mesmo Que há uma Concentração De massa A sul Do alto Topográfico Portanto Não tem O banco De Gorinja Aquela montanha Grande E há uma Concentração De massa E ele diz Que Serpentinization Of exposed Upper metal Material Would further Complicate De structure Portanto Ele propõe Que esta Complicação Da deformação À superfície Ser diferente De profundidade Tem a ver Com a subcontinização Isto para mim Foi absolutamente Devastador De um bom sentido Perceber que eles Já estavam Mais ou menos Há 50 anos A ver Um pouco isto Aqui Para vocês terem uma ideia Quando comparamos Reparem O que é que nós vemos Vemos uma A placa Agora isto está flipado Na hora que está para ali Tem o Gorinja Aí para cima Isto é uma flake Quase como se estivesse A formar um afiolito Tem uma parte Aqui para norte O cis De 1969 Ali E o que nós vemos É um pouco isto Vemos a crosta A criar uma falha Mergulha para sul Mas este bloco Está a definir Uma grande falha Mergulha para norte E portanto A nossa ideia Que isto pode Corresponder a um caso De laminação De uma esfera oceânica E que pode ser A causa Destes grandes chismos E ser tão difícil De explicar Só para acabar Ficou uma Isto foi Publicado Nós apresentámos Um app Estratégia Eu este tempo O Jorge Viu E a Maga Também E a National Geographic Ficou muito interessada E publicou uma história Isto saiu Na edição americana E depois Isto saiu também Isto é a edição brasileira Se tiverem mais interessados Eu recebi Passado uns dias Um e-mail Daquele senhor Que eu vos falei Do Pördi O Pördi estava na altura A fazer doutoramento Em Câmara Agora é o vice-reitor Da Universidade de Colômbia Nos Estados Unidos E leu a notícia E na notícia Eu referi Que já o Pördi Tinha Previsto isto E ele respondeu Mandou-me um e-mail Dizendo Ah li a notícia E ele agora já tem Já tem muito mais anos E ele Estava emocionado Fizeste-me lembrar Coisas muito boas Em um momento E eu vou estar aqui A semana toda Portanto Que estejam à vontade Para falarem Comigo No outro dia Muito obrigado Antes de tirar o telefone Do modo avião Vocês podem fazer perguntas Assim Bem rapidinho Aqueles que quiserem Tirar do modo avião Podem tirar Mas Não ficar escutando mensagem Fica meio demorado Então Algumas perguntas aí Curiosidades Que horas são? 7,7 7,7 7,7 Bom Eu conheci um pouco O seu trabalho De alguns anos Na época De o autoramento Chegue a ser encontrado Essa história Na verdade Da submissão Na verdade Ela passa Sempre com relato Com outra submissão Para se pensar Uma coisa E o O boring video O que que aconteceu? Qual que é a sua visão Em relação ao período Onde você realmente Não tinha uma Introdução Tanto tão Sim Eu interessei-me também Estudei bastante Esse tema Porque Nós quando Realizamos Que as zonas de subdução São todas Herdadas Ou são transmitidas Há sempre a questão De como é que começou Primeiro E Comecei a tentar Perceber Como é que teria sido O início das zonas de subdução Mais para trás No tempo Quando vamos mais para trás No tempo Começamos a perceber Que a Terra Estava num estado Muito diferente Temperatura E portanto não é fácil Não conseguimos usar Os mesmos modelos Mas acontecem Várias coisas Há 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 Estagnação De haver um grande Supercontinente Que vai fazer com que o Mando Por baixo se aqueça E que volte Já aqui Uma certa Ciclicidade Na própria Convecção De Mantelli Essa é uma possibilidade Portanto haver uma Ciclicidade De intensidade E aí ter de ser Um período De menos intensidade De tectónica A outra questão Tem mesmo a ver Com a TECORI Com o momento Em que a tectónica De placas começou E há duas linhas Há os que acham Que começou Há 900 milhões de anos Há uns gigantes E há os que acham Há dois ou três gigantes Os que acham Que aconteceu Há uns 900 milhões de gigantes O que dizem É que O Boring Billing É um período Em que Se calhar Inicialmente Tiveste Uma convecção Mantelli Com um tipo De tectónica De placas Diferente Porque a terra Estava muito quente Blob tectónico Depois Há quase O congelamento Da litosfera E depois Mais tarde É que se inicia A tectónica De placas Os que acreditam Que a tectónica De placas Começou Muito cedo Eles próprios Também mostram Que há vários Modos Há três ou quatro Modos E segundo o trabalho Do Paul Tackley Desse pessoal Eles na modelagem Numérica Mostram que O modo de convecção Terá sido diferente Portanto Isso é uma Uma hipótese Depois Há outras coisas Como as A ver A Snowball Earth E Ou seja Episódios de glaciação E coisas do género Podem Podem ter mexido Com a Dinamo Mas eu não tenho Isto é só Mas eu sei que há E esta ligação A supercontinentes É um bocado Nós temos trabalho A correr nesta área Mas ainda estamos muito limitados Pela capacidade computacional Para ter estes modelos globais Eu sei que o Nicolás Coutilce Em França Agora está em Paris Tem um modelo global Espetacular Mas só correu Um ciclo do Wilson E demorou oito meses E portanto Mas acho que estamos A começar a chegar E acho que é nesta combinação Porque Porque as ideias Há muito Agora o que começa A ser interessante É começar a ter Modelagem numérica Permita começar a testar isto Do ponto de vista químico E depois Tenho o meu colega O Nicolás está a começar A introduzir Two-phase fluid Portanto Distrações de magma E mudanças de fase Nos modelos Portanto Para começar A entrar um bocado E acho que Nos próximos dez anos Vamos começar A ter muitos avanços Mas é um problema Esse é um dos grandes problemas A gente tem uma pergunta Aqui no Facebook Do Guilherme Sampaio Ele quer saber Se a sismicidade profunda Observada pelos OBS Ao longo de um ano Estariam localizados No bloco Que está afundando Na subducção Está Está naquela zona Naquele bloco Que está limitado Pelas duas falhas Transformantes Está exatamente Ali por baixo Naquela zona Obrigado Naquela profundidade Existe dentro da história Existe Isso estava documentado O que acontecia Já havia outros Esta combinação Não era uma coisa nova Já vinha em outros artigos Até do Damiano Inance Do Murphy Pessoas que trabalhavam Nos ciclos supercontinentes O que havia Era uma grande confusão Nos termos E as pessoas Que estudavam os continentes Para eles Isso era óbvio Mas as pessoas Que estudavam as bacias oceânicas E os ciclos do Wilson Não tinham essa perceção Portanto o nosso artigo Até foi mais um artigo De revisão Foi um bocado arrumar A casa E rever os conceitos Mas sim A maior parte Dos supercontinentes Formam-se por Combinações diferentes Às vezes Elas não dão a volta Mas fazem percurso Diferentes Há vários Se vocês virem A reconstituição Dos supercontinentes Nos últimos 1.5 bilhões de anos Há vários blocos Que se vão Vão mexendo Por vários lados Portanto há vários Se concorda que 50 milhões de anos A nossa margem Vai ser ativa Seria bem Contínua Ou Isso é uma boa pergunta Eu acho que o que está acontecendo Neste momento É que as placas atlânticas Estão-se a começar A reorganizar E vai haver Uma grande reorganização Porque nós até Se formos ver Vou usar aqui Este mapa Este mapa aqui Isso pode começar A causar E tenho colegas Que trabalham Até um colega de Lisboa Que fala na possibilidade De haver Algumas partes Da margem Do Brasil Também já estarem Sujeitas a alguma compressão E que há alguma Sismicidade E que as transformantes Oceânicos Sabe Muitas delas O próprio rio O rio Amazonas Parece que está Uma estrutura Há grandes falhas Transformantes Que estão A ir até junto Da margem E estas falhas Transformantes Muitas vezes São os sítios Onde a água Do mar penetra E serpentiniza A letrosfera E portanto Pode enfraquecer Portanto seria interessante Também perceber Na margem do Brasil Eu acho que ainda Há muito Para estudar Se poderá haver Eu tenho uma colega Na margem do Canadá Na Terra Nova Que mostra Que já há Algumas evidências De início De compressão Há aqui duas fases Que é Mesmo em Portugal Nós ainda não temos Um início De subdução Mas temos Uma margem A ser reativada Que é o estado inicial E isto é importante Porque muitas vezes O que acontece É que as zonas De subdução Assim que se iniciam Apagam todas as evidências Tudo o que estava À superfície E vai lá para baixo E portanto Tentar encontrar Estes sítios Onde pode começar A estar a acontecer Tentar perceber O que é que está A causar Quais são As driving forces E quais são As weakening Os mecanismos De enfraquecimento E a hidratação Pode ser um deles É extremamente importante E acho que Parte disto Estamos a dizer Há muita gente A trabalhar nesta área Não sou só eu E muitos grupos Interessante Porque a profundidade Um dos terremotos Mais profundas No Brasil É na Amazônia E até hoje Não entendo Uma profundidade Acho que foi 20 26 Há bocado Estava a ver A apresentação Do seu estudante Eu estava a pensar Que gostava De ver os mecanismos Ficais Eu fiquei curioso Os mecanismos Ficais Podem dar Algumas ideias De como é que as coisas Estão mexendo em profundidade Ver as profundidades Não é fácil É preciso ter uma rede Para localizar Bem a profundidade É preciso ter uma rede densa E o que nos permitiu Ali ver Foi o facto De termos 20 e tal OBS No fundo do mar Em cima Permitiu-nos localizar Com grande precisão O que é o circo Devido a avançar da hora Vai fazer uma pergunta ainda A última pergunta Para que a gente já está com fome Essa mesma linha A margem fatorial africana Também tem Ali na região do Benin E tal Tem uma função de compressão Ali Em função dos movimentos Transformantes E Depois uma outra Outra questão Essa Questão do Montezumato Não teria uma diferença Para onde No caso Da pós-siderica Diferentemente Da pós-siderica Africana Africana Não teria uma diferença Uma facilidade De isso ocorrer Não é? Essa é uma boa pergunta Ninguém sabe Que a margem Algumas margens do Brasil São vulcânicas As margens do norte São não vulcânicas Eu acho que teve a ver Com a própria A velocidade De alastramento Tem a ver também Com a geometria Porque nós tivemos As placas de roda Portanto Se nós tivermos Uma placa africana A rodar Ela aqui tem A velocidade Aqui em baixo Vai ser muito mais alta Do que a velocidade Aqui Porque ela faz isto A abertura No norte Nós vemos isso O Atlântico norte É muito Mais estreito Do que o Atlântico sul E eles chegaram lá Ao mesmo tempo Portanto A velocidade De alastramento Aqui teve que ser Maior do que a norte Eu acho que o Atlântico norte Abriu mais devagado O Atlântico sul Abriu mais depressa Para abrir mais depressa Tem a descompressão Adiabática E a produzir Os magnos No norte É tão lento Que não Que produz A hiper Extended Margin Tem estas zonas De manto Há um caso clássico Que é os bancos Da Galiza Do norte Em que tem A exposição Acho que até É um dos sítios Onde se define Este metamórfico Complexo Nos bancos Da Galiza São montanhas Submarinas Geradas por Manto e Zumal Isto Nós estudamos Porque isto Depois há muitas evidências No fundo do mar Porque há hidratação Há produção Um dos resultados É metano Que é produzido Nos processos De hidratação E gera Volcões de lama E coisa do género Que nós Temos também Estudado Ali naquela zona Mas fontes Hidrótico Não é hidrótico Não é hidrótico Mas é fontes De água fria Não é De água quente Mas fumarolas De água fria Portanto O que foi Jogar Temos muitas evidências Para suportar Este ponto É isso Não é gente Manda-se novamente O João Que está aí Semana toda No Observatório Sinológico Quem quer discussão Se quiser mais coisas Fica à vontade A gente está Criando também Um laboratório Provavelmente De modelagem física E a gente vai Trabalhando em conjunto Com o João E a equipe dele toda Muito obrigado Muito obrigado Terei aguentado Até a próxima Tchau 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 Tchau